Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar comentando aí sobre Everton Cebolinha, meu querido, tem notícia aí sobre o Everton Cebolinha, vamos estar comandando isso, vamos estar comentando aí também sobre o treino do Dorival, sobre o Bruno Henrique e várias outras notícias do Mengão, então assiste o vídeo inteiro, o vídeo completo, para você ficar por aí de tudo, meu querido, se inscreve no canal, meu parceiro, tem um botão vermelho aqui embaixo, é enorme, escrito inscrever-se, aperta ele aí, se inscreve, quando você se inscreve no canal, você ajuda demais no nosso crescimento, beleza? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e está aqui, Dorival Júnior comanda treino nesta terça-feira para definir a escalação do Flamengo contra o Cuiabá, rapaziada, então o segundo treino, aí do Dorival Júnior, ele é fogo no domingo, treinou na segunda, treinou hoje de novo, nada de folga, treinou aliás em dois períodos, para a galera ficar ali bem aguçada aí na parte tática para enfrentar a equipe do Cuiabá, rapaziada. O negócio é o seguinte, o DM do Flamengo, eu estou nem acreditando que eu estou falando um negócio desse, o DM do Flamengo, o Departamento Médico do Flamengo, já não tem quase mais nenhum jogador, meus amigos. Pois é, está aqui, o Departamento Médico do Flamengo, que foi alvo de muitas críticas no começo da temporada, não tem mais nenhum jogador no setor. Nesta semana, o DM finalizou o trabalho com o zagueiro Fabrício Bruno e entregou a preparação física da equipe do Dorival Júnior, repetindo o mesmo caminho com o Matheus França e o goleiro Santos. Então eu falei quase nenhum, tá? Na verdade não tem nenhum. O Flamengo há 35 dias não tem uma lesão sequer, meu parceiro. O elenco rubro-negro está praticamente completo nas mãos do novo técnico do Flamengo, técnico Dorival Júnior. Então Dorival, faça um bom trabalho no Chile dessa situação, tá? Uma situação complicada que a gente vive no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Juventude joga hoje contra o Santos, lá no Alfredo Jacone, às 9h30 da noite. Caso o Juventude vença o Santos, o Flamengo vai parar na zona do rebaixamento. É evidente, o Flamengo vai ter um jogo a menos, vai ter um jogo contra o Cuiabá, tá? No Maracanã. Vencendo no Maracanã, o Flamengo sai da zona do rebaixamento. No entanto, o jogo do Flamengo é só amanhã e teremos que ficar de hoje pra amanhã na zona da degola, na zona do rebaixamento. Caso o Juventude vença o seu jogo hoje, às 9h30 da noite, horário de Brasília, diretamente do Alfredo Jacone, aquele gramado lá que sempre vive alagado. É sempre difícil jogar contra o Juventude lá, por mais que seja uma equipe. Melhor o Santos, a gente fica... Eu não quero ir pra zona, bicho. Eu sei que tem jogo do Flamengo quarta-feira, mas eu não quero frequentar a zona desde 2017, se eu não me engano, 2016, 15, não sei lá, quando o Flamengo não vai pra zona da degola, pra zona do rebaixamento. E, cara, aconteceu um negócio, uma situação... Tá rolando um vídeo nas redes sociais do Gabriel, volante do Internacional, com o zagueiro mercado do Internacional, aquele zagueiro argentino que deu a cotovelada no Gabigol, que fraturou um dente do Gabigol. E aí, eles dão risadas, rapaz. Você acredita nisso? O Gabriel fala com o mercado... Não vou botar o vídeo aqui, até porque o vídeo é do Internacional, tá aqui, ó. Em vídeo que circula na internet, o volante Gabriel chama o zagueiro do mercado, responsável pela cotovelada em Gabigol e diz... Ô mercado, tu deu uma chegada no Gabigol, hein, dentro dos caras... Dentro da área. Tu deu nos caras e o jogador argentino, por sua vez, deu risa. Então, os caras ainda debocham disso. Além da arbitragem não marcar nada, ninguém fazer nada, os caras ainda debocham, porque sabem que vão sair impunes do lance desse. Do lance criminoso desse, que era pra ter marcado a falta. A CBF já afastou lá o Bruno Arleu de Araújo, inclusive, porque é da Federação Carioca, cometeu um erro lá no jogo do Fortaleza. Eu quero saber se a CBF vai afastar o senhor Bruno... O senhor Bruno Espinel. O senhor Braulio da Silva Machado. Aliás, é o Bruno Espinel que tem que ir lá na CBF, cobrar na CBF, porque eles tiraram... Vou falar dessa situação daqui a pouco, do Cacau Cota que saiu, que agora é o Espinel, que trabalha nos bastidores lá da CBF. Nação, se inscreve no canal. Não acabou o vídeo ainda não, mas dá essa moral pra nós. Botão vermelho, aperta aí, pô. Se inscreve aí, beleza? Vamos seguir aqui, tá aqui, ó. Santos participa de treino e tem volta a equipe do Flamengo em caminhada, meus amigos. Tá aqui, ó. Ele está em fase final de transição e deve voltar a ser relacionado em breve. Até lá, a tendência é que Diego Alves seja mantido como titular, meus amigos. Ou seja, o Santos já está trabalhando com bola, tá? Já está treinando, em breve já deve ficar à disposição do Dorival. E aí, eu quero ver como é que vai ser feita essa transição, né? Se o Dorival vai ter problema, se o Diego Alves vai ficar puto, se o Diego Alves não vai ficar puto, né? Porque o Diego Alves não gosta, vamos lembrar que ele não gosta de ser reserva, né? Vamos ver se ele vai aceitar numa boa. Acho que ele vai... Acho que ele vai ser... Desculpa. Acho que ele vai aceitar numa boa, até porque ele já arrumou problema pra caramba com o time do Flamengo, já discutiu com o Paulo Souza, discutiu com o Dorival lá atrás. Já, já deve estar saindo do Flamengo. Gratidão, muita gratidão a você, Diego Alves. Mas, por favor, meu querido, ó, vai ser feliz de outro clube, tá? A única coisa que eu te peço. Vamos lá. O negócio é o seguinte, gente. Bastidor do Flamengo agora, que eu vou estar conversando aqui com vocês, informação do Veneto, que é o seguinte. Decisão de Rodolfo Landim em colocar Bruno Spindle, diretor executivo de futebol, responsável pelo relacionamento com a CBF, gera insatisfação no Flamengo. O que que acontece, meus amigos? Quem era o responsável por essas relações externas com a CBF, enfim, com a Comebol, ainda é com a Comebol, é o Cacau Cota, que é diretor de relações externas do clube. O Landim pegou e mudou. Falou, Cacau, sai daí, o Cacau não gostou. O Cacau não gostou, ficou meio puto, inclusive queriam tirar o Cacau Cota lá na Comebol, inclusive, né? O Cacau bateu o pé e falou, não, aí vocês vão tirar minha função inteira do clube. O Cacau continuou na Comebol, no entanto, na CBF é o espinho. Eu vou ler aqui. O movimento do departamento de futebol em assumir essa responsabilidade começou após a saída do BAP na pasta. Quem assumiu foi Adalberto Ribeiro, que pouco faz no dia a dia. Formação do Veneto. Não vai ao jogo, não faz nada, nada mesmo, resumiu uma fonte. É, esse é o Flamengo 2022. Um monte de gente lá, sem fazer, absolutamente nada, e pessoas que a torcida nem sabe quem é, porque essas pessoas não colocam a cara à tapa. E aí, eu não sou defensor do Marcos Braz, acaba tudo sobrando pro Braz. O Braz, ele serve ali, na verdade, como um grande escudo pra essas pessoas que trabalham no clube, porque a porrada vai toda nele e no Landim. Antes a porrada ia só no Braz, agora vai no Braz e no Landim. E aí, são dois escudos ali, e por isso também, gente, olha só. Ah, abaixa assinado pra tirar o Braz. Não vai sair. Não vai sair. O cara é um escudo do cacete lá no clube. Tu acha que vão tirar o Marcos Braz? O cargo do Marcos Braz não é eletivo. É indicação do presidente, é o cargo político. Isso não vai acontecer. Você pode tirar o cavalo da chuva, tá? Vamos lá, gente. O Flamengo prepara a segunda investida no lateral direito. Gonçalo Montiel, da equipe do Sevilla. O Gonçalo Montiel, que é lateral direito da seleção argentina, deve estar na Copa do Mundo com a Argentina. Ele que tava naquela final da Libertadores 2019 contra o Flamengo. Ele tá aqui. Informação do Júlio Miguel Neto. O Sevilla não descarta negócio. Porém, não deseja emprestar o atleta. Clube estuda proposta de compra pelo argentino, que hoje é reserva da equipe espanhola, meus amigos. Gonçalo Montiel é um baita lado geral direito. Seria um grande upgrade no time do Flamengo. Caso o Flamengo realmente confirmasse essa contratação, seria uma baita contratação. Vamos estar passando na informação aqui agora do Hazan Ken Aksu, né? Deve ser que é um jornalista, na verdade, que cobre a equipe do Fenerbahçe, o novo time do técnico Jorge Jesus. E tá aqui o que ele diz, ó. Comandado pelo técnico Jorge Jesus, Fenerbahçe da Turquia vai tentar avançar nas negociações ainda nesta semana para fechar a contratação do atacante Bruno Henrique do Flamengo. Então, abriu os cofres o presidente do Fenerbahçe para ter a contratação do jogador rubro-negro. Entretanto, o jornalista Jonas Stelman revelou no Twitter que em conversa agora pela manhã com o empresário do jogador Bruno Henrique, perguntou se chegou algo e ele falou. Nada, Jonas. Não chegou? Nada do Fenerbahçe. Mas a gente sabe como é que é isso, né? O cara nega e tá negociando, aí não quer revelar porque não tem nada certo, enfim. A notícia que chega da Turquia é outra, de uma pessoa que cobre o Fenerbahçe, tá? Vamos lá, gente. Vamos passar para o próximo assunto. Tá aqui, GE.globo. Notícia boa, hein? Notícia muito boa. Flamengo e Benfica chegam em consenso por valor fixo e negociam bônus por final feliz sobre Everton Cebolinha, meu querido. Tá aí, ó. Portugueses aceitam vender atacante por 14 milhões de euros, mas exigem variáveis que levam, elevam a transação para 16 milhões de euros. Partes estão confiantes em conclusão do negócio. Flamengo e Benfica falam a mesma língua e dividem otimismo por desfecho em acordo por Everton Cebolinha. Os clubes vão desintensificar as tratativas para negociação de 100%, tá? Não é 50, não é 80, não é 90, 100% dos direitos econômicos do atacante e já ultrapassaram a barreira mais difícil. O valor fixo a ser pago é de 14 milhões de euros, cerca de 74 milhões de reais. A pendência de momento está no valor variável que os portugueses exigem para elevar até 16. É, né? Meta batida, número de partida, título conquistado, gols marcados, enfim. Tem essas metas aí. O Flamengo inclusive, quando vende o Gerson para o Olimpíde de Marseille, tem essas metas e por isso que até depois recebe um caraminguá a mais, recebe um dinheiro a mais. Então o Benfica quer fazer a mesma coisa aí, tá? Com o Cebolinha, né? Na época o Benfica comprou o Cebolinha por 20 milhões de euros do Grêmio, tá? Mas vai aceitar vender aí por 14 barra 16, atingindo aí bônus, método, enfim. Então o Flamengo concretizando aí essa contratação. Tá até aqui informação do Vene. Everton Cebolinha quer muito jogar no Flamengo. O Flamengo ofereceu um contrato longo, de 4 a 5 anos. E o jogador topou o projeto do Rubro Negro. O Al Garrafa do Catar demonstrou interesse no Cebolinha. Entretanto, o Benfica comunicou aos empresários que levaram a proposta que o Everton quer retornar ao Brasil e jogar no Flamengo. Eu tô falando pra você, rapaz, o Everton Cebolinha é do Ceará, o cara é cearense, o cara é Rubro Negro, rapaz. Tô falando pessoal do Norte, do Norte. 90% de chance de ser Rubro Negro, você pode ter certeza disso. Eu acho que ele é Rubro Negro. Aí tá aqui, ó. O Flamengo irá investir um pouco mais no Everton Cebolinha do que investiria no Andrés Pereira. A negociação com o Manchester United pelo Andrés estava acertada em 10 milhões, 500 mil euros. O Flamengo desistiu. Agora, o Rubro Negro irá investir cerca de 13 milhões de euros em Everton Cebolinha muito melhor. Ah, é posição diferente, não interessa. Muito melhor. Não tem nem comparação, tá? Na minha humilde opinião e informação também do Vener. Meu querido, se inscreve no canal, por gentileza. Não esquece não, tá? Aperta aí, se inscreve, se soluciona, abraça o like. Beijão pra todos vocês. Valeu, galera. Salvações Brunegres.